Oi, oi meninas! Hoje a gente vai ver algumas transformações em jaquetas ou casacos que estão parados aí no nosso guarda-roupas. Vou começar com essa minha jaqueta aqui, ela é daquele couro falso. Ela tá bem justa, então eu vou começar mostrando pra vocês como que eu fiz pra aumentar e ficar mais confortável. O que que eu vou fazer? Vou desmanchar toda essa costura, ó, que vem do braço até a lateral ali do corpo. Desmancha toda a costura. Feito isso, agora a gente vai pegar um tecido de preferência. Aqui ficaria bom também um tecido cinza, como ela é mescladinha de preto e branco, ao longe assim, parece bastante com cinza, então também ficaria bonito. Mas nesse momento eu decidi fazer com preto. O que que eu vou fazer com essa faixa? Eu vou posicionar ali em cima e lá no começo, deixando um dedo mais ou menos, uns dois centímetros a mais, tanto lá em cima como lá embaixo. Que é o que a gente vai usar pra fazer a viradinha, pra dar o acabamento. E aí, a gente passa a costura e encaixa do outro lado da mesma forma, direito com direito, passa essa costura. E vai ficar desse jeito aqui. O bacana é que esse é um tecido mais fininho, mais mole, então ele fica confortável, porém, mesmo assim, ele deu um caimento bacana. Olha só ali a ponta, os centímetros, os dois centímetros a mais que a gente deixou, a gente fez a viradinha e fez como se fosse uma bainha. E aí, no acabamento, eu usei o zigue-zague da máquina reta. Mas você pode usar o overlock ou colocar um viés, isso é opcional. E aí, no punho também ficou legal, porque no braço ela também ficava meio justa. Olha só como é que ficou. É importante essa margem de costura pra viradinha, porque fica um acabamento perfeito. Próxima peça é essa jaqueta aqui que eu tenho, que na época eu até customizei com vocês, em um outro vídeo, faz tempo, quando a gente colocou essa pelúcia. Então, eu vou começar aqui desmanchando. Já usei bastante, assim, né? Então, agora eu vou mudar novamente. O legal da jaqueta jeans é isso. Vou começar desmanchando toda a costura que eu fiz na época. Aqui eu já aproveitei e tirei a gola, inclusive, desmanchei a gola. Aí, a gente dá aquela desfiadinha, dá uma esfregada com lixa, ou mesmo, quando lavar, que aí ele vai ficar mais desfiado. E vou remover também o acabamento aqui embaixo. Não só aqui embaixo, como na parte do bolso também. Nesse botão do bolso, perdão. Olha só como é que ficou super diferente, assim, dá um acabamento bem mais despojado, até mesmo pela coloração. Agora, eu vou pegar um pedaço de agulha e linha. Vou fechar ali, onde eu tirei o botão de pressão, com a agulha e linha. Pra não ficar desfiando, né? Ficando um jeans sobrando. Porque agora eu vou colocar esses detalhes, que é daqueles que você compra em lojas de aviamentos. E eles vendem, assim, pra... você tanto pode costurar, como pode fixar com ferro, né? Ele tem aquela película termocolante. Pra usar no termocolante, é importante que deixe bastante tempo e tem que ter cuidado pra não derreter e grudar no ferro. Então, tem que ter um equilíbrio. De preferência, você pode colocar um tecidinho fininho, de algodão, entre, né? Entre a peça e o ferro, que é pra garantir que não estrague nem o ferro e nem os aviamentos. E atrás, eu coloquei ali mais alguns, incluindo essas estrelas em tamanhos variados. Que aí dá esse acabamento, fica super estilosa e muito, muito, muito bonita. E tá prontinho. Na frente, um coração com as franjas e atrás, os outros apliques. Olha como ficou linda essa jaqueta. E tá prontinho. Próxima peça é essa jaqueta branca aqui. Eu tava na dúvida de qual aviamento, qual acessório usar. E aí, optei por esses daqui. Porque tem essas duas opções, né? Tem o coração, tem bolso e tem a borboleta colorida e toda bordada. Olha esse bolso que lindo. Foi nessa loja que eu comprei. Não sei se ainda tem, porque faz um tempinho. Era EZ o nome. Já faz um bom tempinho. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou começar pela frente. Eu vou aplicar os bolsos. Esses apliques aqui, ele não tem termocolante. Então, vai ser na base de agulha e linha mesmo. E é bacana a gente pregar com base no próprio paetê, no próprio bordado. Que aí, a gente pode recortar aquele excesso, aquele tule que tem ali em volta. Ou, se você preferir também, tem a opção de cola pra tecido. Eu uso a cola da NYBC, que eu gosto bastante. E aí, tem a opção de passar essa cola e grudar. Caso você não encontre, você pode fazer ali o que eu mostrei, de comprar um tecido que você goste bastante. Desenha uma borboleta e prega na sua jaqueta. Se você não encontrar um aplique desse, nada impede de comprar um tecido, uma estampa bonita e fazer a sua própria borboleta. De repente, colocar uns brilhos, um bordado. Aqui, eu coloquei com agulhinha, mas tem a opção mais fácil ainda, que é colando. E olha só como ficou linda essa jaqueta. Esse bolso eu coloquei por cima do original, então, ainda tem a opção de colocar coisas dentro. E a jaqueta é decorativa, e a borboleta é decorativa.